Boa Ana, os flagrantes do Acontecer no Mundo continuam, mas antes disso eu quero mostrar para você que as ações de prevenção contra o coronavírus seguem na capital paulista. Nós já apresentamos aqui como eles fizeram isso no maior terminal de aviões do Brasil e da América Latina, que foi o Aeroporto Internacional de São Paulo. E agora nós vamos acompanhar a higienização no terminal rodoviário Tietê, que é o maior do país. Quem está lá é a nossa repórter Luisa Hager, que mostra como essa ação funciona e como ela acontece. Bom dia para você, Luisa. Oi, César. Bom dia para você, para quem nos acompanha hoje em dia também. Essa desinfecção biológica começou por volta das 10h30 da manhã e vai até o meio-dia. Então, os militares já estão aqui trabalhando. O objetivo é exatamente evitar a disseminação do novo coronavírus aqui no terminal rodoviário do Tietê, que é o maior do Brasil. Então, vamos ver o trabalho deles, vamos ver a movimentação. Inclusive, César, você consegue observar que os homens estão de branco e também de amarelo. Os de amarelo são da marinha e os de branco são do exército, viu? Cerca de 70 militares já estão por aqui, todos paramentados com os equipamentos de proteção. Macacão, luvas, óculos, botas, tudo para preservar a saúde também deles, né? Inclusive, essa iniciativa faz parte da Operação Covid-19, que abrande marinha, exército e aeronáutica. Para fazer a limpeza, os militares usam borrifadores, aplicam uma mistura de hipoclorito de sódio. E cada equipamento como esse tem capacidade para 20 litros de produtos, viu? São muito utilizados em áreas menos extensas e de acesso mais difícil, como a gente pode ver. Esses pulverizadores fazem a desinfecção de ambientes e objetos. Além do chão, eles também higienizam, nesse momento, corrimão, as escadas, rolantes, cadeiras, batentes de portas, mesas e também banheiros. Só para termos uma ideia da importância dessa ação, só que no terminal rodoviário do Tietê são 89 plataformas, 72 de embarques e 16 de desembarque. São cerca de 30 linhas, com mais de 3 mil ônibus em circulação, que visitam mais de 1.033 cidades espalhadas pelo Brasil, porque, afinal, aqui saem os ônibus para 21 estados diferentes, além de 5 países, como Argentina, Peru, Paraguai e também Uruguai. Além da importância dessas iniciativas, a população também precisa fazer a sua parte. A utilização da máscara de proteção, lavar sempre as mãos com água e sabão e também a utilização do álcool em gel. E, além disso, muito importante é evitar aglomerações e respeitar o distanciamento social nesse momento, né? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.